Música 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 Tá, esse mapa aqui como funciona? Porque eu não conheço Pra onde eu vou? Que que eu faço? Ô louco! O que? Música Música Caralho Música 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 por aqui, eu to com uma spike os inimigos podem vir por aqui deixa ver, eu to aqui, eles aparecem aonde? mano eu não to entendendo, essa é a base TR essa não deve ser a base TR, eu to perdido derrota, tardo de choque derrota, tardo de choque recarregando aaaaaaah o último jogador mano meu time vai perder esse round, não é possível restam 30 segundos hahaha hahaha tá difícil pula logo cara meu Deus cara, não é possível mano não, não, isso aqui não é real cara hahaha ai meu Deus do céu espanhol por que espanhol? que país? que que é isso aqui? Cuba localizando oh luco, aqui tem aaaah ah, eu não conheço esse mapa cara, vai tomar no cu cara que mapa lixo hein eu não sei pra onde olhar mano, tem bicho por todo canto oh na moral vocês tem que me guiar galera senão eu não vou conseguir ganhar, tá ligado? por que eu não pego a cordinha? tá calma ai, a base deles é aqui e aqui e a deles e a e b é isso? eles começam na a e na b? ou na a? não estou entendendo eu quero entender, vamos lá aonde eles começam galera? os dois bombes como assim cara? 110, atira cara é tão ruim cara, é que o mapa é ruim se eu tivesse de reis eu já teria saído voando pra caralho mano caralho cara, ta guardando ultimamente pra quê? pra fim da pandemia caralho ai na esquerda tu viu? ai na direita boa bala ninguém fala nada no mic, ta ligado? ninguém comunica nada cara nossa, se eu tivesse de reis ó eu já faria o que? pulo aqui, c4, pim pim, já to lá na escada em dois segundos já onde? meu deus do céu, tem dois aqui mano e a reis ta feca e la concha de sus putas putas, hiper putas mais ta cheatado e até um inimigo ta no gelo, ta no gelo, ta ai ai quito a reis ta galera, eu não consigo matar uma pessoa e ai como proceder? e se eu fico parado aqui esperando eles avançar? aonde eu pode vir? esquerda ou direita? direita né? por aqui pode vir inimigo ou pode né? inimigo morto 3 a menos peca um inimigo ultimo jogador vivo 120 ai meu deus do céu eu matei 4 e meio matei 4 e meio, porque deixei o cara em 30 de hp eu to aqui e eles vão aparecer aqui uiii ta eu to aqui e eles vão aparecer aqui é isso? to na sua cola localizando como que a flecha não espotou ele mano? onde ele tava? toma um tiro no cu se você der a bundinha dá uma rizadinha hahaha cara eu vou quebrar o rosto desse moleque no mortal kombat começou o round 1 segundo e o cara já ta gravado de help cara mapa de nerd vai tomar no cu cara começou o jogo 5 mano que 5 segundos? 2 segundos de round e o cara já ta gravado de help ah para né mano pelo amor de deus que nojeira da porra mano não existe isso mano imagina começar o round 2 segundos depois você já morrer ninguém gostou do mapa? claro que não mano olha esse mapa lixo que os caras criam mano contrata um time na moral que saiba criar mapas velho Bind Bomb Raven Bomb Split Bomb Ascent Bomb Breeze nojento esse aqui nojento Icebox até que rola vai tá então se já que começa o round o cara já ta de help quer dizer que se eu apertar o ultimate já posso flutar aqui mano não faz sentido cara como que a gente chegou daqui até aqui em 2 segundos de round eu vou dronar calma ai ativando o drone olha isso cara na na tá errado isso ai não não pera ai pera ai ah revelando a área a cidade brincando decolar ah mano onde eu to cara quero palp pelhou tudo e foda puta mano aonde da pra optar no começo do round agora apareceu um bulto aqui eu já consigo acertar o game ou não posso ou não posso eu sou o caçador cortando a visão menos 90 3 tomando a visão decolar inimigo marcado uma bala do sonho spike no chão não presta ninguém eu vou ensinar uma flecha pra vocês nesse mapa aqui galera você sobe nessa pedra aqui ta vendo esse bagulho ai agora você aponta aqui na antena dá um ricochete e bom mano a gente esta me irritando papo reto ta agora eu sou defensor então eu já sei que os cara eu to perdido eu não sei que parte do mapa esse aqui não sinceramente revelando a área não é boa ideia então avançar assim de armado ruim próximo jogador vivo ah caralho eu sou muito ruim não eu sou ruim eu sou muito ninguém falou nada no Mickey vocês perceberem que começou o jogo e ninguém falou um A no jogo nada nada falaram essa caixa aqui boa não pra baitar Exterminei localizando spike plantada meu deus cara mano essa skin é boa né mano o barulinho que faz e tudo mais é a 6 dias ainda deve ser namoradinho só pode eu dei esse casadinho ta ligado ai amor eu te amo sim ai ai amor me cura me revive sim imbécil tem uma vontade de falar pra pra Sage teu namorado não faz isso ni imumano de treino mano não é possível que não tenha uma flecha boa aqui tem que ter deixa eu ver eu to aqui e eu quero que a flecha caia aqui então ué eu to aqui eu sou soba ah eu to aqui e eu quero que a flecha caia aqui 47 metros se o gacho o vento ta pra lá ai vai tem um cara aqui eu ouvi mano eu ouvi tenho certeza tem até um inimigo taca na ponta da antena que espota onde nasce taca na ponta da antena na ponta da bota da pica da pica da pica da bota aonde que era o lugar eu me perdi tô perdido se eu to com ali ele espota aqui será? vamo a ver localizando não espota não enterro o já é caminhando choro tem até um inimigo estirado roger ma com ele tirinho por tirinho e bom deu isso aí tá por aqui eu acho que eu nunca fui mano por aqui sai aonde 10 meses de subir sabia que era goste esse filho da puta a mano não dá essa gente aí se foi revelando a área eu não tô entendendo para onde estão vindo os inimigos tá pelo menos eu vou comprar minha carnezinha para comer meu churrasquinho tá ligado muito obrigado pela gameplay galera foi muito divertido jogar com vocês hoje vocês são pessoas muito boas comunicaram muito o jogo inteiro foi bem divertido localizando me cura por gentileza maluco a cara esse mapa é muito podre cara não tô entendendo cara na esquerda papi esquerda olha como cortando a visão os cara brotam assim do nada tá ligado parece uma selva mano você está vulnerável perdemos oxe meu jogo caiu vitória que beleza e aí e aí e aí e aí